Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. É arriscado. Vai! É arriscado. É arriscado. Nossa, eu vou fazer. Ah, vai no bolso. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá bom. Tá bom, caralho. Vai, vai, vai. Vem. Vem, vem, vem. Uh! Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Eu animado atrás. Tá bom. É, vai, vem. Temista. Temista Muto. Roma... ... ... ... ... ... .... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o milhão. Aí. Vai, entra. Vai, Zico. Vamos lá. Ves, pira, esquira. Ves, pira. Ves, pira. Ves, pira. Ves, pira. Ves, pira. Ves, pira. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Caralho, não pode ser, não vai. Sai, sai, Lore, Lore. Muito bem. Sai, sai. Oh! Puxa. Parece que não tem a ver, Zico. Desculpa, desculpa. Não foi bom, não? Rapaz, isso nem foi no olho, não. Não achei. Desculpa, desculpa. Toma, toma. Estou de se ver no meio, estou de se ver no meio. Agora sim. Ah, foda, Marcos. Vamos. Aparece baixo. Aparece baixo. Tira a baixo. Tira a baixo. Tira a baixo. Vamos. Vamos. Bem forte, baixo. Vai a baixo. É. É, 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 é. Sei partir uma perna. Calma, calma. Calma, escadilho. Boa, boa coisa nem. E aí? Aaaaah! Ei! Ei! Bora, vai! Fia da pô! Ei! Oh! Fia da pô! Rope 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 Rope